Legendas por TIAGO ANDERSON 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 também. E aí, além dos Kung Fu do Gong, diz que aquele que perde uma batalha vira discípulo do ganhador. Eles são lutadores, então? E aí eles... Não, a postura é assim! E o Ruf já dominando um monte! E a Bibi, como conseguiu tanto? E aí ele foi embora, já se despedindo. Que breve, né? Não deu nenhuma página de Kung Fu do Gong, eu acho. E agora vamos pra Yuba! Você acabou com quase toda a nossa comida. Se o Chopper não tivesse falado com eles, teríamos problemas. Ah, ficaram dizendo nós, vamos com você? Então tem que dar a nossa comida pra mantê-los aqui. Por que não podemos levá-los? Como acha que entraremos na cidade com todos eles atrás de nós, seu idiota? Esses do Gong são estranhos, Bibi-chan? Eles não vivem no rio? Não, no oceano. Desde antigamente o rio Sandora vem sustentando esse país, mas ultimamente o rio tem perdido a força que teve e agora está sendo empurrado pelo oceano acima. Então a água onde aqueles animais vivem é salgada, não podemos usá-la nos campos nem bebê-la. Foi por isso que essa vila secou? Não, eles coletavam água das raras ocasiões quando chovia e a cidade sobrevivia disso, basicamente. Até recentemente essa cidade era cheia de vidro com plantas para todo lado. Esse lugar? Uma coisa que eu fico me perguntando desse capítulo antigo aqui, que me faz ver o quanto o Oda detalhava a geografia do lugar. A gente sabe que o Oda ele pensava que o One Piece faria sucesso só até o ponto dele contar a história até ela basta. Será que é por isso que ele deu tanta ênfase assim na geografia do lugar? Fico me perguntando se se ele soubesse que a história ia se estender o quanto está sendo estendida a mais de 800 capítulos, se ele não teria resumido mais um pouco esses diálogos aqui. Mas eu acho eles bastante interessantes e sinto falta deles em arcos futuros para ilhas específicas como Dres Rosa, por exemplo. E o Rufo pegando o crânio lá. Mas nos últimos três anos nem mesmo uma gota de chuva caiu no país inteiro. E aquela cidade portuária vai ficar bem? Na Norrana tem seu abastecimento de água pelo oásio de Katorea. Então estão seguros. Mesmo em alabasta seca nunca foi algo muito preocupante por milhares de anos. Mas sempre havia um lugar onde chovia mais do que nos outros. A capital, Arubarna. A cidade construída ao redor do palácio. As pessoas chamavam isso de um milagre do rei. Pelo menos chamavam até aquele dia. Dois anos atrás, cidade portuária de Nanohana. Abaixe a carga! Cuidado! Vocês vão ser esvagados! E a carga cai no chão! Vocês também estão feridos? Ah, merda! Estamos encrencados! Precisamos entregar isso para o rei! Cobrem, Arubarna! O que é isso aí? Isso é verdade! Nós não sabemos nada! Estamos apenas sob a ordem do rei! Estamos apenas transportando! Somos o entregador! Então! A galera está correndo. Isso é de espalda? O que? Cara, de espalda? Sim. Ei! Você sabe o que é, Nami? Também é conhecido como o pó que faz chover. Muito interessante a Nami como navegadora saber desse pó. Acho que é bem importante para a capacidade dela como navegadora ela ter essa informação prévia. O pó que faz chover? Foi criado por um país onde não chovia há muito tempo. Hum! Hum! O pó se transforma num tipo de fumaça que é mais leve que o ar. Ele acelera a criação de partículas de gelo em nuvens e causa a precipitação da chuva. Basicamente é um pó que cria chuva artificial. Hum! Então é um pó do mistério! Faz chover! Ah! Então isso seria perfeito para um lugar assim, não é? Tecnicamente sim. As pessoas que o criaram chamaram de Den Spaulde porque dançaram orgulhosos depois disso, mas havia um grande problema nisso. Esse pó causou seca aos países vizinhos, entenderam? Chuva artificial, processo de aceleração de nuvens que não estão prontas para chover ainda. Surga a água das nuvens. Muito foda! Elas vão passar pelo local que a seca é murchas, o Den Spaulde deixa elas cheias de água e aí elas chovem no lugar que está tendo seca. Porém, o curso natural delas era ir murcha e ficar cheia em países vizinhos. Então eles estão alterando a natureza para um benefício próprio. É por isso que o Den Spaulde é a filha da puta. E aí... Entendi! Então isso rouba chuva das nuvens que ficariam maiores dos países vizinhos. Sim, isso gerou uma guerra sem precedentes. Milhares de pessoas perderam as vidas. Desde então, os governos mundiais tornaram proibida a fabricação e posse do Den Spaulde pelo mundo. Um pó que traz felicidade e miséria ao mesmo tempo. O grande carregado de Den Spaulde apareceu em Nanohana. Pouco tempo depois o tempo começou a apresentar um padrão estranho e não chovia mais em lugar algum exceto onde o rei estava. É natural desconfiarem do rei. Devem ter pensado que ele estava usando o pó da chuva. O pó para roubar toda a chuva. Então, Bibi, seu pai é mau! Ele foi sabotado, seu idiota. O pai da Bibi Tcham nunca faria algo assim. Pois é. Agora percebo que o terrível plano do Crocodile já estava em prática. Meu pai foi subitamente envolvido em escândalos plantado no palácio e nem sabemos como. Foi tudo uma armadilha criada pelo Crocodile e uma revolta começou exatamente como ele planejou. Cidades saquearam, secaram, pessoas morreram e um exército de rebeldes furiosos começou uma detalha sangrenta com o país inocente. A paz no reino, a confiança na família real, a chuva, as cidades e mesmo a vida das pessoas foram roubadas e tudo isso causado por apenas uma pessoa. O Crocodile. Que direito ele tem para fazer essas coisas? Você vê aí o Sop, o Sanji, o Ruf e o Sérgio com a situação putos. Eu nunca jamais deixarei que ele acabe com esse país. E aí, uma construção quebra lá na frente e desmorona ele. Crianças idiotas. Quando vê o Sop, Sanji e o Ruf que mais se enfureceram com essa história, vem, foram eles que destruíram esse prédio para descontar a raiva deles em algum lugar. O que vocês estavam fazendo, Ruf? Vamos andando logo que agora eu estou ansioso. O Ruf cada vez mais pegando a causa da Bibi e ficando cada vez mais puto com o Crocodile. Muito foda ver isso no final desse capítulo. E esse é o Back Review 161 ainda. Essa semana teremos o Back Review 162. Galera, é isso aí. Dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante para o canal se é a primeira vez que você está aqui. Inscreva-se no Oblu que ainda vem muito mais Back Review e um piso por aí. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.